Eu estou aqui com o doutor Ivan Caramori, que é a cirurgião geral e também faz o trabalho de obstetrícia, porque a região nossa aqui é muito carente nessa área e ele já vem anos atuando. Hoje eu dou obstetra e nós aqui, eu faço obstetrícia, apesar de não ser obstetra, minha especialidade sou cirurgião geral, mas pela carência da nossa região, como eu estou aqui há 38 anos e na época não tinha obstetra, hoje tem vários, mas na época não tinha, então a gente sempre fez obstetrícia e sempre atuou nessa área, com muito esforço, com muita dignidade, sempre tivemos bastante sucesso na nossa área. Aqui em Rolim de Mori, região, tem muitos e muitas crianças jovens, muitos de até casados, que passaram, nasceram nas minhas mãos, inclusive hoje eu faço o pré-natal de algumas meninas que nasceram nas minhas mãos, entendeu? Então é uma honra para a gente estar aqui há tantos anos e ter tantos jovens que passaram pelas minhas mãos, quer dizer, eu fui o primeiro que coloquei a mão nessas crianças, né? Muitos já são pais de famílias e estão todas aqui na região. A gestante, assim que perceber que houve atraso menstrual, né? Faz os primeiros exames para confirmar, confirmou, faz aquela primeira consulta, né? Faz exames gerais, todos os exames necessários e a partir daí começa a ter um acompanhamento e orientações médicas, né? Hoje, e logo após o nascimento, tem aquele acompanhamento, tem que retornar ao médico para ver como é que está a saúde tanto da mãe como do bebê? E outra, é importante acompanhar o médico, o obstetra, acompanhar, porque a gente vai fazer todos os exames e saber se tanto a mãe como o bebê está bem de saúde. Sim, o pré-natal as mulheres fazem, né? Normalmente é uma vez por mês que ela vem ao médico, o médico faz uma avaliação dela e do bebê, né? Faz alguns exames complementares que forem necessários, são feitos. E depois que nasceu o nenê, as mulheres ainda continuam, né? Vindo algumas vezes aqui com o obstetra para verificar como ela está. Normalmente o obstetra dá até umas olhadas no bebê, mas claro que o bebê é do pediatra, ou do neonatologista, mas o obstetra continua ainda fazendo algumas consultas pós-parto para ver como a paciente está, orienta ela tanto na amamentação, como ela vai se proceder na vida dela logo pós-parto. Teve dois casos que marcou, foi os trigêmeros que nasceram, né? Nasceu duas vezes trigêmeros na minha mão. Uma vez foi no hospital público, ali no hospital de Madeira, o antigo hospital público que tinha aqui em Rolim de Moura, foi o primeiro que foi inaugurado aqui na região e outro que nasceu aqui no meu hospital. Lá no hospital do governo foi parto normal, né? Inclusive essa senhora é uma senhora muito pobre, uma senhora que tinha muita dificuldade, a família muito pobre e as pernas dela com varizes, cheias de feridas, né? Problemático mesmo, né? Aí eu percebi que se mudasse para casa ia ter problema com três criancinhas novas, né? O que nós fizemos? Nós fizemos uma vaquinha na época, alugamos uma casinha perto do hospital para ela e deixamos ela um mês nesse hospital, nessa casinha. E as enfermeiras iam lá fazer curativo das crianças no umbigo, orientando ela, fazendo curativo dos ferimentos que ela tinha nas pernas. E eu saí na cidade aí, consegui fralda, sabonete, tudo que precisava para os bebês, né? E com isso aí, dei um mês, foi a mãe e os três filhos muito bem para casa, né? E aqui no meu hospital foi uma cesariana, foi três filhos também. Fui duas vezes trigêmeos aqui em Rolim de Moura. Foi uma satisfação muito grande. Inclusive essas moças trigêmeas que nasciam aqui no hospital, são umas casadas, outras não são, mas já faz 28 anos isso. E elas estão muito bem de saúde, graças a Deus está tudo perfeito. Graças a Deus, na unidade mista ali, eu e o doutor Paulo Iroca, nós dois tocavamos isso, tocavamos mais de um ano, a saúde todinha aqui do município. E nunca perdemos um paciente nesse mais de anos que nós tocamos a saúde aqui. Gestante, em cinco anos nós ficamos naquele hospital, com nenhuma condição, não tinha ultração, não tinha exame, não tinha nada praticamente. Era um hospital que se trabalha com o olho clínico e mais nada, os exames clínicos, físicos e mais nada, entendeu? Parabéns pelo dia de vocês e deixa um recado aí para as futuras mamães grávidas. Qual a importância hoje de ter um acompanhamento médico? Sim, toda gestante, todo casal que pretende ter filhos, né? O correto já é fazer os exames antes da mulher engravidar, né? O casal deve fazer os seus exames antes da mulher engravidar. Quer dizer, o termo é uma gravidez bem programada, né? Para evitar alguns problemas que depois que está grávida, muitos medicamentos não podem ser usados hoje. Na realidade, nos três primeiros meses de gestação, a gestante não podia usar praticamente nenhum medicamento. Porque é onde está a formação do bebê nesses três primeiros meses, né? que a criança não pode, a gestante não pode receber medicamento, pode interferir na formação do bebê. Então, quanto menos medicamento se tomar no primeiro trimestre da gestação, é muito melhor. E o casal, como eu disse, deve se programar, né? Fazer já o que seria um pré-nupcial, entendeu? Fazer desde o início, já fazer tudo que tem que ser feito. Para a hora que engravidar, pretender engravidar, não ter algumas surpresas, né? É isso que eu digo para todas as mulheres, as jovens que querem casar, engravidar, devem seguir mais ou menos esse critério.